Música Primeiro-ministro, você acompanha o website, ato respeito e direito no interesse do povo Timor, unidade a cada hora, mas a Timor-Leste. Participa Cimeira, Austrália, Associação, Nação Sudeste Asiático, Badala-Limanulo e Amerbon, Austrália. Primeiro-ministro, Kerala Xanana Guzmão Moss, a Sorumalo, o CEO, Companhia Worldside, ou de discutir com o processo da Decadoras na Timor-Leste. E a Sorumutuné, chefe de governo, o seu Companhia Worldside, ato respeito e direito no interesse do povo Timor, nebeha cara da Decadoras na Timor-Leste. Vamos a ser o Worldside, o CEO Worldside, a senhora Mega Oneil, Mega Oneil, e vamos lá onde é que vai, né, para colir em cada zona, resolva cada zona, foi a nem mamá-lo, dimos, sim, mcatec, vai, discussões, quando vai, grito, são raios, né, tem, lo que é, lo que é, lo que é, lo que é, lo que é. Tos língu, e tem, respeita malo, respeita malo, né, lo de, estou a curco malo, respeita malo, né, respeita, parte sí, lo que o nie interese, o que é, no sabe, aleしくoder-e, o doi só, só o doi não, vale, το delegate. Tuiř Xanana Guzmão, Companhia Worldside, moss, promete ser serviço a MUTUG na FAT no governo timor-leste, o de ralo exploração, o projeto Minerai e a planta Greter Sunrise. Antes, ministro Petróleo, o recurso no Minerais, Francisco da Costa Monteiro, declara, dadão no Estado Timor-Leste, no Austrália e a ONU decisão coletiva, o de ralo estudo viabilidade a MUTUG, a desenvolver cadouras nebepovo na nação timor-leste em Cleurona. Santina de Jesus, Agostinho da Costa, Giamen.